Atualmente os traficantes da facção do Comando Vermelho invadiram a comunidade do AZ de Ouro em Anchieta, que estava dominada pelo terceiro comando puro, e de quebra, mataram o principal chafão da comunidade desde a época que eram da facção ADA, conhecido como Samir. Mesmo as rivalidades entre CV e TCP são latentes na zona norte do Rio de Janeiro, invadir o AZ de Ouro seria mais do que enfraquecer um rival de tráfico, mas para atingir outro grupo que é inimigo declarado do CV, formando um novo complexo na zona norte. Esse complexo seria dominas as comunidades em Anchieta e Mariópolis, pegando os munícipios de Mesquita e Nilópolis, formando o que eles denominariam como Complexo de Mariópolis. Além das comunidades do AZ de Ouro, Tatão e Jaqueira, que são filiados ao terceiro comando puro, existem territórios dominados pelos grupos milicianos de Nilópolis e Anchieta. Esses grupos teriam um acordo de não-agressão com os traficantes do TCP, sempre para evitar que a criminalidade do Complexo do Chapadão entrasse no bairro. Se confirmado a entrada do CV no AZ de Ouro, os rivais são cientes que tentarão no Tatão e Jaqueira, e avançaram para Nilópolis, entrando na mina e granito, até fechar o complexo nas comunidades da facção em Mesquita e Vila Norma. Seriam planos parecidos com o avanço dessa facção no Campinho, Praça Seca, Taquara, Tanque e Jacaré Paguá. Vamos aguardar os próximos acontecimentos sobre... Tchau. Tchau. Tchau.